Ela tem jeito de provocar Ele vem, cheio de taranulha Ele dá, querendo me devorar Ele dá, bandeira sem se tocar Bole que bole, menino, bole que mole que dá Eu vou te fazer suar, aham Eu vou te fazer tremer, aham Eu vou te fazer pirar, aham Eu vou te mostrar, menino, tudo o que você quer Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Um tiozinho, deixa aqui pra mim também Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Um tiozinho, deixa aqui pra mim também Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo a minha boca Beijo, beijo, beijo a minha boca Vou te pisar Ele vem, cheio de amor pra dar Ele vai, todo mundo delirar Ele tem, um jeito de provocar Bole que bole, menino, bole que mole que dá E ela vem, cheia de tara no olhar Ela tá, querendo me devorar Ela dá, bandeira sem se tocar E bole que bole, menina, bole que mole que dá Eu vou te fazer suar Eu vou te fazer tremer Eu vou te fazer pirar Eu vou te mostrar, menino, tudo o que você quer ter Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Um tiozinho, deixa aqui pra mim também Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Ah, 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 ah Oh, que delícia Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem Um tiozinho, deixa aqui pra mim também Um tiozinho, deixa essa bandinha e vem She can't, she can't, she can't, she can't, she can't Isso tudo?